Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Ela é tranquila, o mal dela é só quando surta Vai aprender agora ou tu vai aprender com a vida Vai, 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 tira a roupa, tira a roupa soa louco Exclusividade Vai, tira a roupa, tira a roupa soa louco Tira a roupa, tira a roupa soa louco Fica pelada e vem beijão na minha boca Tira a roupa, tira a roupa soa louca Tira a roupa, tira a roupa soa louca Fica pelada e vem beijão na minha boca Vai, tira a roupa, tira a roupa Eu to na onda do escanqueado Vamo la pra baixo É o MLK no beat, né vida? Tem que respeitar Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Ela é tranquila, o mal dela é só quando surta Vai aprender agora ou tu vai aprender com a vida Vai, 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 tira a roupa, tira a roupa, soa louco Exclusividade Vai, tira a roupa, tira a roupa, soa louco Tira a roupa, tira a roupa, soa louco Fica pelada e vem beijão na minha boca Tira a roupa, tira a roupa, soa louca Fica pelada e vem beijão na minha boca Fica pelada e vem beijão na minha boca Vai, tira a roupa, tira a roupa Eu tô na onda do escanqueado Eu tô na onda do escanqueado É o MLK no beat, né vida? Tem que respeitar É o MLK no beat, né vida? Tem que respeitar Transcrição e Legendas Pedro Negri